E aí, meus amores! Galera, meus seguidores lindos, é... Então, eu queria falar com vocês desse filme que eu assisti aqui atrás, no Stories Atrás, que eu postei a foto com a minha mãe e o cartaz do filme chamado Som da Liberdade. Esse filme eu acabei de assistir, ele tá estreando hoje aqui no Brasil. Eu não sei até quanto tempo ele vai ficar e em quais cidades ele tá, mas eu tô falando pra vocês assistirem. E, realmente, no cinema é uma experiência muito mais incrível. E é claro que ele vai sair depois, mas também pra vocês ajudarem a divulgar esse filme, porque ele foi impecável. É um filme que é baseado em história real sobre um policial que ele se motivou todo, se mobilizou. Ele até largou a polícia porque tava impedindo ele de conseguir trabalhar aí nessa missão pra resgatar crianças de tráfico infantil. Então, assim, foi um filme incrível e é tudo baseado em história real. No final tem bastante... No final eles mostram como que realmente as coisas aconteceram, como elas ficaram depois do filme. E foi tudo muito incrível. Eu sabia que o filme ia ser bom, mas eu não esperava que ia ser tão bom quanto foi, da forma como eu senti lá. É um filme que precisa ser mobilizado mesmo. Todo mundo precisa assistir porque precisa alcançar milhões de pessoas. É um filme incrível e a gente passa por uma coisa que a gente não vê a proporção. Não só crianças, também outras pessoas, mulheres, até homens e idosos, mas principalmente crianças, passam por esse tráfico todo o tempo. E a quantidade de pessoas que tá sofrendo escravidão hoje em dia, escravidão sexual ou outro tipo de escravidão, é maior do que na época em que era legal, que não era ilegal ser escravo. Então, precisamos mobilizar, a maioria das pessoas precisam ser conscientizadas e receber essa mensagem. Vou tentar postar a mensagem do ator principal do filme que ele deixou pra vocês verem. Então galera, não consegui achar o vídeo pra mostrar pra vocês, mas eu achei o trailer e outros vídeos falando do porquê esse filme é importante, porque a mídia tá tentando boicotar ele. Mas vocês deveriam assistir porque a gente tem que mobilizar, e é isso. Eu vou deixar também uma coisa que o cara falou no final, porque ele falou que a importância desse filme, que ele fazendo o papel do cara que teve a iniciativa de fazer essa missão de conseguir resgatar mais de 120 crianças e mobilizar tudo isso na época, não é o verdadeiro herói do filme. Os heróis são as crianças que estavam representando outras naquele filme. Então a gente tem que fazer com que a maioria das pessoas, milhões de pessoas vejam, e acompanhem elas, e sejam mobilizados e conscientizados. E tem uma forma, tem uma forma de vocês conseguirem tentar o ingresso ainda de graça, ou doar dinheiro pra outras pessoas conseguirem assistir que não tem condições, que é no site da Angel Studios, barra liberdade.